Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui é o seguinte, bastante notícia gamer pra vocês, espero que vocês gostem do conteúdo, deixa um like aí, se inscreve no canal caso você seja novo por aqui e tá na descrição o link da loja pra você pegar seus jogos, tá? De Playstation, de Xbox, passa lá na loja e escolhe o seu jogo. Gente, antes de passar as notícias pra vocês, eu peço aí a opinião de vocês, comenta aqui no campo dos comentários se vocês querem que eu faça uma live hoje, quarta-feira, dia 17 de fevereiro, pra transmitir a Nintendo Direct, tá certo? Com as maiores novidades da Nintendo que vai ter hoje, 7 horas da noite. Gente, comenta aí, se for ter, eu aviso vocês mais tarde em algum vídeo aqui no canal mesmo ou através do meu Instagram, é bom vocês ficarem atentos, mas eu preciso da opinião de vocês, tá? Vamos pras notícias, que é o seguinte, a Microsoft tá trazendo felicidade não só pros consumidores com o Xbox Game Pass, super custo-benefício, mas como também pra empresas, nossa engasguei, como também pra empresas. A Sega mesmo falou o seguinte, que está bastante feliz e contente com seus resultados no Xbox Game Pass, isso daqui é maravilhoso, quanto mais empresas apoiarem o Game Pass, incentivarem, mais jogos vai ter no catálogo. E também pode incentivar outras empresas a fazerem serviços estilo Game Pass, que é sempre muito benéfico pro bolso do consumidor e é isso aí. Diz que a empresa também espera que a Microsoft esteja muito satisfeita com os resultados, porque ela em si tá muito feliz, tá? Então, é isso. Microsoft mandando bem não só com os consumidores, mas também pras empresas, né? E vamos lá pra próxima notícia, que é Sony, Sony. Listagem de emprego sugere spin-off de Horizon no PlayStation VR, desenvolvedora The Persistence estaria encarregada do projeto. O que seria um spin-off, né? Pra quem não entende muito desses termos, spin-off seria um jogo à parte, fora da história principal do Horizon, né? Que vai ter a continuação aí no Forbidden West. É uma história diferente, algo pra contar algum conto do jogo. É mais um acréscimo, né? Na experiência de Horizon, só que dessa vez no VR. Vamos ver se vai dar bom, vamos ver se vai ter isso mesmo e comenta aqui o que vocês acham. Eu, particularmente, acho que seria maravilhoso que tivesse esse spin-off no VR, ainda mais tendo em vista de que faltam jogos no VR, né? A gente precisa de incentivo pra esse tipo de tecnologia. Espero que com o Horizon seja bom. EA! EA aí reconhece a merda que fez em FIFA 21 em relação às Features Stars Cards, certo? Bugs, problemas e ela reconheceu. Não está sendo preciso, causando problemas com a taxa de sorte. É, né, EA? Pois é. Esse negócio aí de sorte é um negócio meio difícil. Ela faz um negócio de propósito que é pra você gastar grana mesmo, mano. Pra você ter que consumir, consumir, consumir pra ter algum personagem forte no jogo. É assim que funciona esse caça-níquel aí e agora a EA reconhece que teve um problema, que teve um erro e vamos ver, né? Espero que resolva logo. Mas se fosse um erro mesmo, se tivesse triste com isso, aí a EA indenizaria quem gastou grana com esses negócios, né? Essas cartinhas, cara. Ai, meu Deus do céu. Duvido que vai indenizar, né? Agora uma parada interessante pra passar pra vocês que é a From Software pode estar desenvolvendo um exclusivo para o Xbox. Não tá nada confirmado ainda. Como vocês estão lendo aqui, é um rumor. E a From Software sempre produziu jogos exclusivos, né? Ela já fez aí coisa exclusiva pra Sony, mas não que a empresa seja da Sony. Muito pelo contrário. Ela é uma empresa que faz jogos pra qualquer plataforma. Mas agora pode ser uma parceria aí, bancada pela Microsoft, pra produção de um título exclusivo pro Xbox. Vamos ficar atento, vamos ficar aguardando. E esperamos novidades. Em breve eu trago pra vocês e Elder Ring pode ser adiado pra 2022, além disso, segundo o rumor. E pra finalizar o vídeo, uma notícia triste pra vocês, mas foi confirmado a falência, né? O anúncio da falência da desenvolvedora de Roshard. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Nada bom. A gente nunca fica feliz quando pessoas perdem empregos. Quando pessoas aí anunciem falências e é o que aconteceu, tá? Sendo uma desenvolvedora indie hoje em dia não é nada fácil. Recoil Games é um exemplo disso. Hoje, infelizmente, a desenvolvedora anunciou sua falência e com isso removendo seu jogo da plataforma Roshard do Steam. Então, nunca é bom, né, cara? Nunca é bom empresa falindo, chegando a esse ponto. Mas acontece e eu tô passando a informação pra vocês. Tamo junto, gente! Daqui a pouco tem informação gamer aí no canal. É bom vocês ficarem atentos. E tamo junto! Valeu!